Quantas vezes dizias para mim De fora de viver ao palco Tantas vezes eu te quis falar Meu amor, conta comigo E agora que não estás Meu bom só vai saber Que um dia estarei contigo Que Deus te guarde E te ilumine É tal no Senhor Que acalme a minha dor Minha vida é o castigo Meu Deus te guarde Se aqui o meu pranto Ele dava tudo Para te ter por um minuto E dizer que te amo tanto Quantas vezes dizias para mim Bem que eu fico à tua espera E de alma dividida Vai seguir a minha vida Eu contigo fui sincera Quantas vezes eu te quis falar Meu amor, conta comigo E agora que não estás Meu bom só vai saber E um dia estarei contigo E um dia estarei contigo Eu lago tudo Eu lago tudo Para te ter por um minuto Ele diz que te amo tanto E um dia estarei contigo Eu lago tudo E Tio, eu me dou o Senhor Que acalma a minha dor Minha vida é um castigo O Deus te morde Seque o meu pento Eu dava tudo Para ter-te no minuto E dizer que te amo tanto